Então, meu nome é Fábio Coelho, eu moro em São Paulo, tenho 5 anos e sou de Palmas do Tocantins. Recebi o convite para participar da campanha do Rail Heavy 2014 e a gente acabou de fazer um ensaio individual e é novo para mim que a gente fez um ensaio em grupo com cinco modelos também e estou gostando, para mim está sendo muito bom. Primeiro que o Resort é maravilhoso e está sendo novo e uma experiência muito boa. Eu espero que essa campanha deslanche e pelo menos os ensaios, a produção e o profissional foi muito bom. Fábio Coelho Legenda por Sônia Ruberti